Oi, olá, olá, olha a coisa linda! Está em promoção por R$ 50,00 cada um. E o Zebra também. Quantas peças precisa comprar para pegar essa promoção? Quatro peças. E os lançamentos também, quatro peças? Então, essas estampas aqui estão na promoção R$ 50,00. Agora, essas daqui que eu vou mostrar para vocês, aí varia os curtos R$ 95,00, os longos R$ 115,00 mais ou menos. Aí já são os lançamentos. Então, a loja está com promoção e com lançamentos. Os tamanhos são únicos, vestindo aí um R$ 42,00. Olha essa manga. Essa manga, ela, na verdade, é um balonê. Ela não é uma manga bufante. Manga balonê, lindo! Esse aqui é soltinho. De pegar, assim, dá para perceber que é uma viscose em gramatura alta. Olha o acabamento. Acabamento com punho. Esse aqui, o peito é forrado. Costuras, assim, super bem arrematadas. Então, são peças diferenciadas. Olha, esse aqui também tem um acabamento em punho. E essa camisa, bem, está quanto? Essa camisa? 60,00. Maravilhosa, hein? Aí, tem blusinhas também. E outras cores. E outras cores. Blancas no Valtier Premium. Olha que vestidos lindos. Em Duna. Arflor Duna. R$ 70,00. É atacado, né? Sim. Quantas peças? Varejo também? Atacado ou varejo. O mesmo valor. R$ 70,00. O macacão também R$ 70,00. E o conjunto também R$ 70,00, né? No PMG. No do único. Tamanho único vai ser até um R$ 44,00, né? Sim. Então, esse daqui é esse valor. Aí, o de viscose. Do viscose. O de viscose é R$ 65,00. É isso? R$ 65,00. R$ 65,00 os longos. Aí, R$ 50,00 os de viscose. Mais curto, né? E R$ 55,00 os de Arflor. Então, essa é a faixa de preço. Eu vou mostrar o cartão daqui a pouco. Aí, vocês tirem mais dúvidas pelo telefone. Então, no Instagram da loja. Ó, os vestidinhos. Saia. Macaquinho. Esses são os de R$ 70,00. É na JN Modas. Bem na entrada, gente. Bem na entrada aqui. Na parte de trás. No Valtier Premium. Onde tem a garagem. Ó, o cartão. Ó, o cartão. Ó, o cartão. Ó, o cartão. Sofisticados. Olha esse conjunto. Tem o mais curtinho. Tem o Max Blazer. E tem esse com botões dourados. Maravilhoso. Ó, o azul marinho. Que lindo. Ó, o azul marinho. Moda boutique. Sofisticada. Esse é R$ 189,00 PMG. PMG. Tem modelos que vão até o GG. Modelinhos que vão até o GG. Aí muda o preço ou é o mesmo preço? Cada um o valor. O... Dos tamanhos. Não. O plus size é mais caro. GG é plus size? Tá. Então, se for um tamanho maior, vocês entram em contato e vejam o valor. Esse aqui até o GG é o valor que tá aqui, né? O azul até o G. Até o G. O valor que tá aqui é tamanho padrão, né? Tamanho padrão é o valor que tá aqui. Aí o plus size é um pouquinho mais caro. Tá. Mas é modelo assim, ó. Todo forrado. Sofisticado. Modelo de alfaiataria. Chique. Muito chique. E esse conjunto de linho também tá lindo. 169, 749, 210 e 189. E ali as cores. Olha esse aqui, 150. Esse é com manguinha matingale, né? 160 com manguinha matingale. Olha o corte perfeito. Perfeito o corte. Tecido, tudo perfeito. É na drama. Shopping Total Brás. Shopping Total Brás. Moda sofisticada. Os vestidos evangélicos. Esse daqui é 35 reais no atacado. Vende no varejo com pequeno acréscimo. Aí vai aumentando um pouquinho o preço. Tipo 40 reais no atacado. E o mais caro é esse aqui com renda guipi. Que tá na faixa de 55 reais no atacado. Todos eles vendem no varejo com pequeno acréscimo. Tem infantil também. Dá pra fazer mãe e filha. Olha o blazerzinho. Quanto tá o blazerzinho? 55. No atacado? Não, no atacado o blazer é 40. 40 no atacado o blazer. E a saia longa? 35 no atacado. 35 no atacado. A saia longa. As mais curtas? 25 no atacado. 25 a jeans? 40 no atacado. 40. Olha esse look que lindo. Esse de suplex é quanto? É o vestido. 35 no atacado. 35 no atacado. Ali não é seu não, né? Tá. Olha o mãe e filha ali em cima. Que lindos. A filhinha tá quanto? 35 no atacado. O kit 65? No atacado. No atacado 65. Qual idade tem infantil? Do 4 ao 14. Do 4 ao 14. E os adultos PMG? PMG, G6, G1. Ah, tem G1 também. Então vai ser até um 48, né? Até 50. Olha que legal. Esse aqui também mãe e filha. Então você forma seu kit mãe e filha. Deixa eu mostrar essa estampinha aqui também. Esse infantil 30 reais no atacado. 30 reais no atacado. Se você quiser só o infantil. Moda evangélica na feirinha da Concórdia. Agora eu vou mostrar o cartão. É legal. Moda evangélica. Peraí. Cartãozinho. Calça alfaiataria plus size 85. Quantas peças no atacado? Três peças no atacado. Cores. 85. Olha, gente. Que linda. Até qual tamanho? Até G3. E as que não são plus size estão 60. Então, 60 reais. Tamanho normal, padrão. E plus size 85. 85. E tem shortinhos também. 45. 45. 46. осcur... Cage. massacrificação. 40. Ficam! 40. 61. 80. 62. vegetables. 65. 60. יותר jáalnücklichos. Essa banca é infantil e juvenil aqui na Feirinha da Concórdia. Ai, que delícia! Olha como é por dentro. R$160,00, olha o capuzinho dela com orelhinha, olha essa aqui, R$160,00, R$190,00, você falou essa de cima? R$190,00. R$190,00 e essa Bobojaco, R$160,00. Aí tem a Bobojaco infantil aqui, olha, pequenininha, R$160,00. Olha a vermelhinha ali, que fofa, R$160,00. Veluciada na ponta do capuz e na barra. E coisinha fofa, tem soft, blusinha, a cor de rosinha na mão da moça ali, a cor de rosinha. Ai, que linda, a cor de rosinha. E o conjuntinho de moletom, tá quanto? Esse tá R$100,00. R$100,00, olha, forrado com xerpa, né? Flanelada calça, forrado com xerpa e esse é forradinho capuz. E ele é flaneladinho. Grossinho, tá, gente? Quanto mesmo? R$60,00, né? E esse? R$100,00. R$100,00, coisa mais linda. Pra criança ficar bem quentinha com esses casacos fofos aqui. Na ferinha, na concórdia. Olha, olha como que ele é. Esse de R$160,00. Capuz, removível, né? Isso, vamos usar até o ano que vem. Removível. Aí você tem pra menina e pra menino? Não, só menina. Só menina? Essa aqui acho que o menino pode usar. É mais pra menina, tá, gente? Aquela ali é sua também? Com o pelinho na manga? Não? Tá. Vou mostrar o cartãozinho dela. Feirinha da concórdia. As blusinhas, jeans, blusinha manga longa, coisa mais fofa. Quanto? Tá R$25,00 a manga longa. R$25,00. Tem o do R$196,00. Coisa boa. Tudo coisa boa. É uma boutique, né? É uma boutique de moda infantil juvenil aqui na feirinha. Porque as peças são diferenciadas, não são, assim, peças sofisticadas, né? De boutique mesmo. Calça jeans, tudo lindo aqui, jotinho, tudo lindo. Tem o id-lag com as meninas. O id-lag, que fofura. Tem o tamanho 16. Até o tamanho 16. Essa que tamanho é? Esse é o 4. 4. Ai, que graça. O id-lag. Tamanho 4, gente. Muito fofa. Mostrar o cartão de novo. Printa o cartão. Entre em contato. Faz correio, entregue ônibus, né? Correio também, excursão de ônibus. Tem Shopee também. Shopee. Cadê o Shopee? Cadê o link? Tá aqui? Não, Shopee não. Tá aqui não, mas é doce meninas também. Tá, doce meninas no Shopee. Ou então entre em contato com ela e pede o link do Shopee. Vestido plus size, R$28,00. Então tem de onde? Cadê? R$28,00. Tamanhos grandes. Ele veste até R$48,00. Alguns vestem até R$50,00. Cores. Olha que cor linda, gente. Estampa linda. Muitas estampas. Essa cor também, eu acho linda. Aqui todos R$28,00, ele falou. Maza Maria. Cinza, pê, cirinha, amarração. Aqui todos R$28,00. Ó, manga comprida, manga curta. E aí do outro lado, todos R$38,00. E aí do outro lado, tchau. Bom, tchau. E aí do outro lado, tchau. E aí do outro lado. E o telefone é esse. Luz e Belém. Aquele ali é R$ 75,00, esses dois R$ 65,00 e esse aqui R$ 75,00. Vou chegar perto para vocês verem. Esse aqui é tipo lãzinha, esse azul marinho, esse aqui moletinho, MG, olha esse R$ 75,00, muito style, todos com punho ou elástico, a manga, longa, vai ter cores, e esse aqui também o moletinho está lindo com capuz, a gotinha, olha aqui amarradinho, a calça tem uma lapela limitando um bolso, olha o cinza, e o vestidinho está quanto, R$ 45,00, aí essa faixa de preço, olha, muitas cores ali dos conjuntos, aqui daquele conjunto ali, olha as costas dele, como que é, naquele conjunto tem todas essas cores, conjunto que tem a gotinha, né, R$ 75,00! E aí esse cartão é daqui outra loja então pera aí já vou mostrar o cartão dessa loja tá eu vou mostrar primeiro o cartão dessa loja aqui é esta agora eu vou mostrar o cartão desta loja aqui que é este né este não sei o nome não confundir esse aqui é o que eu vou mostrar agora não confundam gente porque assim eles estão dividindo a mesma loja mas é a mercadoria diferente e donos diferentes ai gente desculpa tá embaçado aqui ó o telefone no family esse tá quanto? 65 o conjunto roxo? 50 tamanhos o único e esse? o roxinho é seu? tá o roxinho é de lá né toma mas pega o seu aqui e esse tá quanto? 55 o tamanho único também? ar flor lindo maravilhoso tudo lindo family muitas cores conjuntinhos quanto tá o conjuntinho? 3 por 100 ok obrigada viu bem moda gringa moletons moletons com capuz grosso deixa eu ver flanelados grandão unissex está 90 reais do P ao GG aí vai estar também 110 reais G1 G2 G3 aí vão ser estes modelos bem grandão nossa ai que lindo esse aqui tem o número 5 aqui o que 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 é? vai até o G6 nossa eu usaria esse como vestido né ia ficar lindo com meia calça bota ai que lindo então esse 110 reais olha enorme se você é grande ó tem aqui pra você um moletom maravilhoso grosso por 110 reais e se você é vamos supor um tamanho 46 e quiser um vestido de moletom olha só achei um moletom olha só achei um moletom que sai vestido o cartãozinho eu mostro no final do vídeo então esses daqui são os de 110 reais que são os plus size forrado capuz e eles todos flanelados olha aí olha aí peraí gente ai desculpa gente desculpa peraí olha grande imenso enorme então preto branco cinza vamos mostrar esse é um G1 ai que lindos que lindos que lindos que lindos que lindos então até o GG esses daqui até o GG 90 G1 G2 G3 110 reais esse acho que tá lá em cima acho que tá lá em cima esses são os de 90 até o GG aí gente calças do P ao GG 50 Calças Calças e bermudas Deixa eu ver se eu consigo mostrar Uma calça R$ 50 Bermuda Calça Um bolso R$ 50 Então a faixa de preço das calças está R$ 50 E as blusas, agora vou mostrar as camisetas Ai que linda, essa aqui está quanto? Essa daí Ela está R$ 18 Maravilhosa Só tem estampa linda Plus hip hop G1, G2, G3, R$ 40 E camiseta premium R$ 30 Olha lá Plus hip hop Essa é de R$ 30 Do P ao GG Tudo algodão, tudo coisa boa Olha essa cor, eu adoro essa cor Beige Agora vou mostrar O cartão da loja Ah, agora é R$ 18 Eu vim de R$ 3,50 Loja legal Plus size Masculino e feminino Olha gente, que legal Veste grande Do R$ 44,70 Feminino Masculino do R$ 50,80 Loja Loja 066 No VHT Já vou falar o preço de algumas peças Masculino Agora feminino Calça jeans Calça jeans Camisas Tem saias Blusas T-shirts Jaqueta Olha que linda Essa aqui Esse bordado Você quer promoção? Isso Gente, uma promoção R$ 20,90 R$ 19,90 Ah, mas tem poucas peças Poucas peças Olha que maravilhosa Essa calça Gente Uma oferta De R$ 20,00 Olha, tem várias Aqui Nossa, tá muito barato R$ 20,00 Gente Um jeans maravilhoso Desse Grosso Grosso E no plus size Com elastano, né? Isso Tá maravilhoso Olha as blusas masculinas Tá quanto as blusas masculinas? Tá a partir de R$ 39,90 Até o G5 Até o G5 Olha que moderna Essa é uma G5 Olha o tamanho, gente G5 A G5 é R$ 39,90? Essa é R$ 39,90 Olha que maravilha, gente E a camisa Quanto, gente? A camisa Tá a partir de R$ 69,90 Também tamanho Bem grandão, né? Bem grandão, ó Olha, gente Que maravilhosa Quem diria, né? No VHT Feminino e masculino No plus size Até tamanhos muito grandes As calças são Qual faixa? Olha, a feminina Do R$ 44,00 A R$ 54,00 R$ 65,00 De R$ 56,00 A R$ 66,00 R$ 80,00 E do R$ 68,00 A R$ 70,00 R$ 90,00 Tá Precinho, né? A mais cara é R$ 90,00 Mas é a super plus size É E no masculino Mais ou menos Esse valor também No masculino Começa com R$ 90,00 Masculina vai do R$ 90,00 Do R$ 50,00 A R$ 60,00 A R$ 90,00 Do R$ 62,00 A R$ 70,00 A R$ 100,00 Do R$ 72,00 A R$ 80,00 A R$ 110,00 R$ 110,00 A R$ 110,00 Que é o tamanho maior 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 E a jaqueta Tá quanto? A R$ 110,00 A R$ 120,00 Olha só Jaqueta Até o G5 No plus size R$ 110,00 R$ 105,00 Agora eu vou mostrar o cartão Entrem no Instagram Guardem esse Instagram, né? Porque se vocês tiverem clientes Opa! Esse valor é atacado, né? Sim Quantas peças no atacado? Aqui é a partir de 6 peças na loja 8 para envio 8 para envio 6 na loja Mas vendemos varejo Varejo com acréscimo, né? Não Pouca muda, pouca coisa Ai, que legal, gente Então, um shopping VHT Marquem Porque se vocês tiverem Pessoas assim Né? Clientes Do size Olha aí Loja maravilhosa Com roupas esportivas Jeans Camisas Camisetas Né? Xadrez Xadrez Essa xadrez Tá linda Tá quanto essa xadrez? Tá a partir de R$ 69,90 A partir de R$ 69,90 Aí vai aumentando Conforme o tamanho Ok, então Shopping VHT Veste grande Beijos Até o próximo Saias na feirinha da Concórdia Com precinho Olha, essa aqui R$ 27,00 no atacado Tá marcado, hein? R$ 30,00 no varejo Essa aqui tá um pouquinho mais cara Ela tem bolso Tem botão Essa R$ 50,00 no atacado R$ 50,00 no atacado Tudo PMG? A maioria é PMG e GG PMG e GG Olha essa com bolso longa Corte reto Apenas R$ 35,00 Linda Linda Linda, linda Adoro sair uno assim Aí vai ter vestidos E o vestido Tá quanto no atacado? Esse primeiro botelinho aqui Tá R$ 55,00 R$ 65,00 R$ 50,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 Muita gente passando Muita gente passando Vamos ver se eu consigo mostrar Olha E essa sereia com babado? Essas duas Essas três modelos R$ 35,00 R$ 55,00 Aí se for a sereia longa R$ 45,00 Ai que linda Essa tem até o GG também? Do M ao GG Do M ao GG Sereia longa Maravilhosa R$ 35,00 Três marias R$ 40,00 R$ 40,00 Ó, R$ 27,00 no atacado E R$ 30,00 no varejo Cadê vestidinho? Obrigada por ter Uma bonita Saias lindas Na ferinha da Concórdia Cartãozinho Vamos mostrar o cartãozinho Dream Modas Piso superior Da ferinha da Concórdia Cartãozinho Contato No final do vídeo Gente Olha o casaco Roupas lindas Ferinha da Concórdia Esses conjuntos aqui Estão R$ 75,00 É viscolaicra Esse aqui tem capuço? Deixa eu ver Tem capuço? Tem capuço? Tem capuço Uma blusinha cacharrel Ah tá Ele não tem capuço E se a pessoa quiser Trocar a blusa Pelo de capuço? Pode Pode Aí fica quanto? Aí fica Porque o conjunto Com a golinha cacharrel É R$ 75,00 Aí ela já vai Fica R$ 80,00 Fica R$ 80,00 Se quiser com a blusinha Com o capuz O trijunto Também R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 Vai até qual tamanho Esses conjuntos? Ele veste até XG R$ 48,00 Veste até R$ 48,00 E o preço tá ótimo O trijunto R$ 75,00 Gente Olha este casaco R$ 100,00 Tem três cores Marsala Cinza E E vermelho, né? É Vermelhos Vermelho Cinza E Marsala Essas três cores Esse casaco Que veste também Um tamanho grande E ele tem Capuz Olha como ele é lindo Olha o bolso dele Eu tô sempre vindo Nessa loja Eu sou apaixonada Por essa loja E os vestidos Na faixa de R$ 55,00 Também Tudo plus size Tamanho grande Tem também Mais barato, tá? Mas esses aí De capuz Com mangas longas R$ 55,00 Olha esse Que lindo Mullet Com bolso Todos eles Têm bolso Na visco lycra Olha essa blusa Que maravilhosa Quanto tá a blusa? R$ 35,00 Linda, linda, linda R$ 35,00 Macacão lindo Olha a blusa R$ 45,00 R$ 45,00 Cinza também O cardigan Ela vende também Separado Vai estar R$ 30,00 A calça Quanto? R$ 35,00 R$ 35,00 A calça Muito linda Serinha da Concórdia Adoro com as modas Faz o seu cartão Correios E ônibus de excursão Correios E ônibus de excursão A partir de quatro pés No piso superior Tá? Tem duas bancas Eu tô na R$ 218,00 Em frente A escada rolante É, gente A escada rolante É ali, ó Desceu da escada rolante Corredor E Banca R$ 218,00 Olha Que blusinha Fofa Aqui na Feirinha da Concórdia Super macia A viscolaicra BMG No GG Olha a cor Que linda Essas são 15 E essas daqui 14 Fofíssimas Fofíssimas O que é? Fofíssimas Às vezes Fofíssimas Bássima Fofíssima Má Fofíssima Amém. Cabeça pra baixo não dá, né? Feirinha da Concórdia. Bem em frente. A Praça de Alimentação. Olha, tá R$11,00. Aí você vê que eu levo. Tá todo mundo ali. Aí você vê que eu levo. A cliente falando. Vou tentar mais pequeno. Tem até o GG. Tem? Ela falou aqui. Mas aqui na Feirinha da Concórdia. Olha, o Conjunto Rosa ali está R$99,00. Esse casaco aqui, R$120,00. Olha que casaco quentinho, grosso, em modal. Acabamento em corino, combinando com os botões. Quantos você falou que é essa blusa? R$65,00. R$65,00. E aquele vestido mostarda? R$90,00. R$90,00. Olha que lindos. Os bobojacos. Os bobojacos. Esse aqui é moletinho, né? Está quanto o conjunto de moletinho? R$90,00. 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 P-M-G. P-M-G. E esse quanto? É seu também? R$60,00 o conjunto? R$60,00. Peraí, esse é R$60,00 com bolso, jaquetinha, botãozinho, zíper. A cor está simplesmente divina. Aí vai ter esse lindo com lurex, manguinha curta e olha só a calça. Sim, esse detalhezinho com lurex na lateral e é um trape todo em bolso. P-M-G? M-G. M-G. Está quanto esse? Esse aqui está R$60,00 também. R$60,00. Varia as cores, né? Isso. São seis cores. Seis cores. Olha o vestido de bolarinho, que lindo. Esse que é R$130,00? É. É muito elegante. E tem blusa aqui de R$30,00, que é essa mais básica. São essas, né? Nessas cores. A manguinha, muito fofa a manguinha desse conjunto. R$60,00. Vou mostrar o cartãozinho. Agora eu só preciso que você me passe o seu nome e me direta para a sua cidade. Cartãozinho. Beijos. Até o próximo. E aí